E aí galera, chegando aqui no campo, em algum lugar desse mundo, olha aí ó, 18VQV, que show galera, ó, olha o tamanho da pelota Aí galerinha, ó, 18 metros aí, ó, a gente tá bojando, certo? 18 metros aí, vamos que vamos, bojando aí galera, ó Que lua, hein pessoal, ó, mais um aí, ó, 18 metros, vamos que vamos, aí Tatão da Paraty, filmagem louca lá que você fez, hein mano O bichão já tá bojado, salve aí, Tatão da Paraty, certo? Rapaziada aí já tão acendendo o painel, daqui a pouco tá voando Aí louquinho, pra fechar e lacrá-lo aqui, rapaziada, mais um aí, ó, show de bola Aquela filmadinha pra vocês, espetacular, Tatão da Paraty E aí Bidu, e aí Bidu, tá na praia aí, mas tá sendo lembrado aí, ó, faz uns vídeos da hora aí Bidu Aí Zaca, é nóis Zaca, achei que você tava na praia, mas você tá aqui São Paulo, isso aqui é pra você, meu irmão Aí rapaziada, você entra lá no canal do Zaca, Bidu, todo mundo conhece, faz uma filmagem da hora também, ó O cara é parceiro, tamo junto, é nóis Zaca Hoje tudo aceso, bora que vai voar, algum lugar desse mundo Isso aí é louco, show de bola aí, galera Já tá acendendo o painelzão Daqui a pouco tá no alto aí, ó, 18 metros VQV Pouco tá voando, rapaziada Daí Dudu, Rafael, RPP, rapaziada, 18 minutos VQV saindo aí, ó Olha o burro aí, olha o burro aí, olha o burro, olha o burro aí, ó Olha o burro aí, ó Bora Bora Saindo aí, ó 8 metros VQV Show Aí, ó, balão saindo na cabeça aí, galera, ó Show de bola Aí, ó Tá pegando o painel Calma, segura, rapaziada Cê é louco na cabeça aí, rapaziada VQV aí, ó Show de bola Aí, ó, tá saindo aí, rapaziada, ó Bora, VQV Cê é louco Olha aí como o balão pega aí, rapaziada Ó Cê é louco Que show, mano Bora, VQV Bota o bagulho pro alto, meu irmão Saindo na cabeça aí, galera, ó Vamos que vamos aí, ó Show de bola 18 metros Aí, Bidu É louco Tira o bicho, Bidu Tá saindo, tá saindo Vamos ver quem vê Olha aí, rapaziada Show de bola Saindo aí, ó Na cabeça Pode liberar que já tá no alto, rapaziada É isso aí Vamos que vamos aí, ó Marcha Parabéns Vamos que vamos É isso aí Show Vamos que vamos Uh Aí é vamos que vamos Da hora Parabéns Vamos que vamos Aí, rapaziada Vamos que vamos aí, ó Tá de parabéns Aí, ó Rapaziada, aí, ó É vamos que vamos aí, rapaziada Show Show, show Parabéns Vamos que vamos aí, ó Show Vamos que vamos Show de bola, galera Olha aí, ó Olha aí, ó Vamos que vamos Olha aí, ó Aí, Bidu É lá, Bidu Aí, ó Aí, Petinho ralado Show de bola, aí, ó Aí, bonde do gordão Aí, ó Vamos que vamos Da hora Parabéns Parabéns Parabéns, rapaziada Vida no arame Com bala Sai no cimão Distrair Vicação Queimou Esse japonês O poder da perfecção Eu vou mostrar para vocês O que divide tudo Que eu desquarenta e seis Fala, ó 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 Chegou o Matheus Jair, né? Não, Jair, né? Não, Jair, né? Jair, né? Parabéns 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 Parabéns